Música Melhorar a qualidade de vida por meio de atividades físicas. Assim, jovens senhoras na faixa dos 60 anos participam com muita alegria e dedicação do programa de atividade física para a terceira idade. É o que eu falo para elas, né? Aqui nós não vamos trabalhar só o físico, né? A gente trabalha a cabeça também. Então só delas estarem aqui no convívio, né? Conversando com as outras amigas, né? Nós também conversamos sobre problemas de cada uma, né? Porque lá em casa elas não tem, às vezes não tem com quem conversar. Então aqui é a amizade que elas conseguem e isso também vai melhorar, né? A questão psicológica delas. Então esse é o objetivo também do programa, não só o físico como o mental. O projeto desenvolve atividades lúdicas e esportivas, movimentam o corpo, melhoram a capacidade respiratória e a coordenação motora. Nunca teve atividade física, não sabe o que é isso, já sentiram as melhoras que o nosso programa proporcionou para elas, né? Esse é o nosso objetivo, mostrar para elas que a atividade física é importante para o processo de envelhecimento. Elas sabem que elas podem melhorar e não só perder. Essas melhorias na qualidade de vida, a dona Ofélia de Fátima Borba já vem sentindo. Eu senti que, por exemplo, tinha dores nas articulações, já deu diferença. O peso já deu bastante diferença. É isso ali. Tá gostando? Tô. Tá gostando muito. O programa é gratuito e oferta 20 vagas. É aberto a todos os interessados, de preferência os que morem próximos ao CDTeg. As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Pessoas acima de 55 anos podem procurar nosso projeto. Existe alguma restrição, principalmente com relação à saúde? Não, de maneira alguma. Aqui no nosso projeto nós temos problemas cardíacos, problemas graves de hipertensão, problemas de artrite, artrose, osteoporose. Então, todas essas pessoas podem procurar o programa, que não tem restrição nenhuma. Só que elas têm que trazer um atestado médico, né? Que elas têm, que elas podem participar do programa. As inscrições são feitas comigo, porque elas vão passar por uma anamnese, para eu ver quais são os problemas que elas têm, quais as atividades que nós podemos aplicar aqui para elas. Porque, dependendo das possibilidades, tem idosas que não podem fazer determinado exercício. Então, para a gente conhecê-las, para saber quais são os exercícios que nós vamos poder ser aplicados aqui. Bom dia! Muito bom!